Quando se trata das filhas do Deus do Mar, as pessoas só se lembram das belas sereias com vozes hipnotizantes e caldos brilhantes. Ninguém sabe que Vanessa, a fada Kraken, é uma de suas filhas. É difícil de acreditar que a própria Vanessa duvide de suas origens, pois sua aparência é sempre sombria. Sua magia é sombria e ela não possui uma voz cativante para cantar. Por causa dessas características estranhas, sempre que algo ruim acontece, as pessoas sempre culpam Vanessa implicitamente. Vendo esses sinais, deve ser alguém que pode realizar magia negra. E o único que pode com tanto poder é... Apesar de sempre falar sobre justiça e igualdade de tratamento, seus olhos traem suas palavras. Até a própria família de Vanessa a trata como uma estranha. Suas irmãs negam qualquer conexão com essa sombria fada Kraken. Mesmo seu próprio pai, o Deus do Mar, nunca defendeu Vanessa nenhuma vez. A atitude dele só torna ainda mais público o desprezo da comunidade por ela. A menina cresceu com dor. Apenas a Arina, a sereia, defende a fada Kraken. Arina, faça alguma coisa já, certo? Arina nasceu com cabelos ruivos ardentes. Uma voz magnífica. E uma aparência brilhante que deslumbrava todos os mares azuis. Você é tão tola! Por que continua se envolvendo com essa coisa feia e assustadora? Você não sabe que coisas terríveis alguém maltratado é capaz de fazer. Ao invés de provocá-la, transforme em alguém do nosso lado. Mais cedo ou mais tarde, precisaremos da ajuda dela. Mãos ao ar! A única fraqueza de Arina era que ela não tinha magia. Então, apesar de sua aparência deslumbrante... Todos pensavam nela apenas como um vaso decorativo. No entanto, Vanessa, que não sabia de nada, ficou profundamente tocada com o carinho de Arina por ela. Você deve ter cuidado com a Arina. Qual é a possibilidade de alguém, de repente, ser bom para outra pessoa? Vamos! Não seja pessimista. Aconteça o que acontecer, eu sempre ajudarei a Arina. A única pessoa que tem sido boa para mim. A oportunidade veio mais rápido do que Vanessa pensava. Não há nada que eu possa fazer. Ainda é porque não tenho mágica. Há um tesouro antigo no fundo do oceano. Se eu pudesse ir lá e pegá-lo, não seria ridicularizada como agora. Vendo Arina sempre sofrendo por sua falta de poder, mesmo sabendo que era uma área proibida, Vanessa imediatamente desconsiderou a dificuldade e secretamente foi até lá para ajudar a Arina. Estranhamente, assim que Vanessa apareceu, todos os monstros marinhos acordaram, gritando alto em todos os lugares. O deus do mar ficou furioso e enviou seus soldados para capturar os monstros e Vanessa, a que causou o escândalo. Não importa o quão desesperadamente ela alegasse sua inocência. Vanessa foi presa no lugar mais escuro e profundo com a escolta de monstros marinhos. Mal sabia ela que, enquanto sofria, Arina celebrava com uma festa. Toda a pena de Vanessa e o antigo tesouro secreto eram planos para ela. Oh, Vanessa, não me culpe por ser cruel. Culpe-se por deixar alguém como você ter um poder marítimo tão grande. Após os primeiros dias vivendo sob o oceano, Vanessa gradualmente se acostumou com essa vida. As criaturas feias e estranhas eram, na verdade, muito gentis e generosas. Obrigada. Não esperava que a vida aqui fosse mais confortável do que lá em cima. Vanessa também encontrou muitos feitiços antigos. Quando não estava mais sob o olhar atento dos outros, apesar de estar sozinha, Vanessa vivia fiel a si mesma. A única tristeza que voltou a Vanessa foi a noite de lua cheia. Quando acima da superfície do oceano ecoava o alegre canto das sereias. Todos os meses, as criaturas do oceano precisam absorver a energia do luar. E Vanessa não é exceção. Em um momento fugaz, a noite de lua nova chegou. Quando a energia da lua estava mais fraca. E também foi o único dia que Vanessa pôde aparecer em uma rocha do mar. O espaço estava frio e normalmente nenhuma criatura marinha aparecia neste dia. O Deus do Sol tem três filhos, todos os quais se reversam para possuir o poder da lua para guardar o céu noturno para o seu pai. Nathan é o príncipe mais fraco e ele só pode criar uma lua crescente. Nas noites em que ele estava de plantão, apenas Vanessa aparecia na superfície do mar. A princípio, Vanessa não prestou atenção na presença de Nathan. Ela cantou baixinho uma música comovente sobre sua triste vida e seu coração. Seu canto não era tão magnífico quanto o das sereias, mas fazia Nathan tremer. Ele simpatizou e com isso eles se tornaram amigos íntimos e ainda mais. A partir de então, cada dia de lua crescente não era mais uma tristeza, mas o dia mais feliz e esperado para o jovem casal. Quanto mais eles ficavam juntos, mais Nathan sentia a pena de sua namorada. Vanessa é uma boa menina que claramente merece o melhor. Nathan queria dar uma vida melhor a Vanessa, tirá-la do fundo do mar. Então, ele pediu ao seu pai, o Deus Sol, que pedisse Vanessa em casamento. Vanessa, bem, qualquer uma das minhas filhas servirá, mas peço desculpas. Vanessa ainda não está pronta. O que tem a Vanessa? A menininha ainda tem muitos defeitos que precisam ser melhorados. Estou realmente preocupado que se ela se casar, isso causa problemas para todos. E a Arina? Ela é a minha filha mais notável. Apesar de suportar um tratamento injusto antes, Vanessa sempre respeitou seu pai. Mas agora seu coração estava se partindo em pedaços. Querido Deus do mar, querido pai, se não for a Vanessa, não me caso com ninguém. A determinação de Nathan deixou a Arina com ciúmes e lágrimas. Ele prefere escolher alguém tão feio quanto Vanessa em vez de mim. Sem chance, vou fazê-lo se arrepender. Sob o disfarce da irmã mais nova de Vanessa, Arina se encontrou secretamente com Nathan. Você e Vanessa foram feitos para ficar juntos. Eu realmente desejo felicidade a vocês dois. Na verdade, existe uma maneira de vocês dois ficarem juntos. que maneira. Bela sereia, por favor, me diga. Nathan era uma pessoa pacífica e nunca havia brigado com ninguém. Mas vendo Vanessa sofrer, ele não aguentou mais. Sem consultar Vanessa, Nathan roubou o tridente do Deus do mar com a intenção de ajudar Vanessa a ganhar a posição mais alta e não ser menosprezada por ninguém. E eles poderiam estar juntos legitimamente. Depois de roubar o tridente, Nathan foi imediatamente perseguido pelos soldados do mar. Durante a luta, ele acidentalmente deixou cair o tridente do mar. Ondas e tempestades surgiram, sacudindo o mundo inteiro e o mar estava furioso. Nathan também sofreu ferimentos graves. O Deus Sol chegou a tempo e apesar da fraqueza de Nathan, ele ainda era filho do Deus Sol. Então, o Deus Sol ficou extremamente zangado. A partir daí, o relacionamento entre o mar e o céu ficou tenso. Arina se esgueirou para informar a Vanessa que Nathan havia caído em um sono profundo e só acordaria com uma antiga poção do mar. Não, irmã. Você acabou de cometer um crime e está sob custódia secreta. Não cause problemas. Em vez disso, deixe-me levar a poção para Nathan. O pai confia mais em mim. Esta poção foi criada a partir de magia proibida. Se você executar o feitiço, terá que fazer uma troca, receio. Mas a incerteza sobre a vida de Nathan não permitiu que Vanessa hesitasse mais. Ela aceitou ser transformada em uma velha de cabelos grisalhos e feios para salvar a vida de seu amado. Arina alegremente trouxe a poção para o Palácio dos Deuses. Não apenas restaurando a saúde de Nathan, mas também usando o canto celestial para apagar suas memórias e o amor por Vanessa. O casamento entre Arina e o príncipe Nathan foi marcado para uma data futura. Naquela ocasião, Arina espalhou informações falsas de volta ao mar de que ela havia sido sequestrada por Nathan. Ela tinha a intenção cruel de destruir Nathan completamente para que nem mesmo o deus sol o protegesse. O deus do mar ficou furioso e mobilizou os soldados do mar para declarar guerra para resgatar sua amada filha. A própria Arina não poderia prever que suas ações egoístas e perversas levariam a uma guerra para ambas as regiões. O batalho foi extremamente feroz, com ventos violentos e tempestades causando pesadas perdas para ambos os lados e para as terras humanas afetadas. Vanessa, no fundo do oceano, sentiu as ondas de choque e rapidamente trouxe seu exército de estranhas criaturas para o local. Ela não estava em nenhum dos lados com seu único propósito de salvar todos os seres vivos. A batalha só parou quando a magia perdida voou em direção a Arina e Nathan que acabavam de aparecer. Vanessa arriscou a própria vida para sair correndo e salvar os dois. Arina! Eu confiei em você! Por quê? Não entendo do que você está falando. Nathan segurou a cabeça com dor e os eventos recentes trouxeram de volta fragmentos de memórias familiares da batalha anterior. Chega, Arina! Volte agora! Alguém capture Vanessa e aqueles monstros selvagens da água. Para! Ela tentou proteger a todos durante a batalha? Ela não pode ser a vilã. E ela... Arina... Por quê? Vendo sinais de perigo, Arina começou a cantar uma música hipnotizante para Nathan. Ela não tinha mágica, mas seu talento natural era a sua voz que podia mudar a opinião das pessoas. Mas desta vez, Nathan não foi facilmente influenciado. o rosto da garota que ele sempre esperou para ver estava bem na frente dele. Desculpa. Desculpa por ter te esquecido. não! Nathan! Não! Não olhe para mim, por favor! Eu não sou nada agora, nem a magia, nem a aparência. Eu não mereço você! Natan beijou a testa dela para substituir suas palavras, pois nunca havia prestado atenção a essas coisas. O beijo dissolveu a magia negra e ajudou Vanessa a voltar à sua aparência original. Por outro lado, Arina recebeu um castigo merecido e perdeu a voz de cantora por usar magia negra em excesso. O deus do mar entendeu como sua filha, a bondosa sereia Arina, o manipulou. Estou extremamente desapontado. Por causa do seu egoísmo, até o seu próprio povo sofreu. Vanessa, me desculpe. Eu sei que nada que eu diga vai compensar o que você passou. Nathan voltou a ser o deus da lua e junto com Vanessa ajudou os barcos restantes do mar a se orientarem e evitar as tempestades. Vanessa cuidou dos monstros, orientando-os a se tornarem boas pessoas e ajudando o oceano. E aí A CIDADE NO BRASIL